Oi fofinhas, tudo bom? Mais vídeo testando a maquiagem neste canal que nem eu me aguento mais que não tenho um tostão furado no meu bolso mais nem pra eu comprar o que? Uma comida pra mim, que eu tô comprando mais maquiagem do que qualquer coisa nessa vida. Mas como vocês estão gostando, eu tô aqui ó, comprando coisa. Recentemente teve um saudão na Sephora, mostrei pra quem me segue lá no Instagram e perguntei se vocês gostariam que eu testasse os produtos, comprasse coisas nesse saudão da Sephora pra gente ver se vale a pena, se não vale, etc, etc. E vocês disseram que sim. Então eu tô aqui pra testar esses produtos, mas já começo dizendo que, gente, não temos produtos de todos os gêneros, tá? Tipo, primer, base, corretivo, pó, nanana, não temos. E vou explicar pra vocês o porquê. E já deixar um alerta aqui também que eu fiquei um pouco decepcionada com Dona Sephora. Entrei no site, vi que tinham vários produtos incríveis na promoção. Fiquei enlouquecida, bases que eu sempre quis. Falei, meu Deus, tá com preço ótimo. Quando você entrava no produto, tinha toda a gama de cores lá do lado. Então, por exemplo, entrei numa base e tinha todas as gamas de cores do lado. Só que o que eu fui perceber só depois e quase fui enganada é que a promoção não tava em todas as cores da base, não tava em todas as cores do corretivo, não tava em todas as cores do pó. Ela normalmente tava em uma cor. Ou a mais escura ou a mais clara que tinha nos produtos. Então, eu entrava lá na base, via ali mais ou menos a minha cor, já clicava, já jogava pro carrinho. Entrava no corretivo, achava a minha cor, clicava, jogava no carrinho. A hora que eu fui ver o valor do carrinho, eu falei, gente, isso aqui não tá batendo. Tá com a cor de errado, porque isso aqui é pra ser saudão. E no caso, já tá sendo uma salto mesmo, ó, meu bolso. Aí que eu fui revisar a minha compra e ver que as minhas cores de base, corretivo, etc., elas não estavam na promoção. E aí tá pequenininho lá, assim, ó, o valor da base. E aí você vê que só tem uma base que está, uma cor que está na promoção. Então, por isso, dito isso, venho dizer a vocês que não temos todos os produtos neste vídeo. Só alguns que eu realmente consegui encontrar uma cor que se assemelhe à minha cor, ao meu tom, e produtos também que eu achei que valiam a pena no preço. Então, quando vocês forem comprar qualquer tipo de promoção na internet, fica de olho. Agora, sem mais blá blá, então, blá blá, mais blá blá blá, vamos começar, então, com o primeiro produto que eu comprei, que foi esse produto aqui da Becca, Shimmering Skin Perfection, Perfector. Esse produto é como... é um iluminador... Esse produto aqui, pelo que eu entendi, é um creme hidratante iluminador. E vou ver aqui no meu celular, porque eu tirei foto de quanto que saiu esse produto. Esse produto aqui da Becca, então, gente, ele era R$99,00, e saiu por R$59,00. E eu achei que fosse menor, porque tava escrito Mimi, mas ele até um tamanho ok. Com certeza, o original dele deve ser bem maior, mas achei o tamanho bem aceitável. Tem um leve cheiro de hidratante de vó também, mas leve. Não é nada que me incomode, né? Aquele super cheiro de tia vó. É só um cheirinho... Ai, que bonito! E aí, acredito eu que, obviamente, você não precisa passar assim no rosto inteiro. Se você não quiser, se você tem agonia dessa pele que brilha, desse vício que vem, dessa coisa, essa aparência de oleosidade, que eu amo. Então, se você não gosta de ser sua pele oleosa, você, obviamente, passa aqui, ó, só nas regiões que você quer que ilumine. Não fica botijão de gás, fica simplesmente um glow na pele, ó. Belíssimo! Já usarei sempre em todos os vídeos esse e o da L'Oreal sempre. Vocês vão cansar de ver. Vamos pro próximo produto, que foi uma base que eu consegui comprar lá, que foi a única que eu achei, assim, que tava valendo um pouco mais a pena e que tinha uma cor levemente parecida com a minha. Nenhum produto que eu comprei aqui, gente, é exatamente da cor que eu compraria normalmente, sabe? Mas, assim, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, que dá pra gente tentar usar. A base que eu comprei foi essa daqui, da Laura Marcier. Base Silk, creme, oil, free, photo, edition, foundation, ecru, pipipi, papapó. Enfim, ela tava de 169 por 161. Então, tava um desconto aí de quase 100 reais, né, gente? Então, ok. Falei, esta está valendo a pena. Daí, comprei na cor ecru, como vocês viram aí, não sei pronunciar, ecru, ecru. Essa base aqui, ó, aqui na embalagem dela tá dizendo que é a base preferida dos maquiadores, que essa base cria uma tela perfeita com acabamento mate natural. fórmula livre de óleo, longa duração... Não, 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 não. Perfeitos para pele normal à oleosa. Então, talvez eu não vá me agradar tanto, porque minha pele é mais de normal pra seca. Mas vamos ver se ela tem esse acabamento mate natural, ou seja, não é esturricado. Ai, ai, a cor assim, né, não vamos nem comentar. E aí, vocês sempre me perguntam, Bianca, pelo amor de Deus, você compra essas coisas online e você erra a cor? Você tá gastando dinheiro à toa? Menina, que gastando dinheiro à toa, não tem um produto que eu desperdice nessa vida. Eu vou lá, passo um corretivo mais claro. Isso aqui também, quando eu tô mais bronzeadinha, na época que eu podia tomar sol, né, ir pra praia, ia ficar na cor certa. Então, assim, não tem nada que eu desperdice. Isso aqui, a gente bota um corretivão mais claro, mistura, fica tudo show de bola. E a mais clara, a gente faz a mesma coisa, mistura também, dá tudo certo. Então, não se preocupem. Mas sim, obviamente, ela está bem mais escura que a minha pele, né, gente? Era a única cor, como eu falei pra vocês, uma das únicas cores disponíveis na promoção. A maioria das bases, na verdade, não tinham cores mais... As primeiras cores disponíveis, que são, normalmente, as cores que mais saem, né? Estavam só as cores um pouco mais escuras mesmo, e eu queria muito testar com vocês. Acabei achando que daria. Porque, ó, quando você vê assim na embalagem, ó, essa fotinha aqui que aparece lá na cefra, essa cor aqui, ó, você acha que vai dar. Mas olha a diferença, isso aqui não é isso aqui. Mas, assim, a base parece bem bonita, gente. Ela rende bastante. Só que a gente passou também aquele produtinho hidratante iluminador antes na pele. Então, obviamente, ele influencia e deixa a base mais luminosa, né? Eu vou descer bem aqui pro pescoço, pra gente fingir que tá tudo bem. Eu ainda coloquei uma blusa, assim, de manga com... De manga não, de gola mais alta, justamente porque eu já previa isso aqui, ó. E daí, pra não ficar aquela coisa agoniante aqui no pescoço, a gente desce tudo aqui, bota uma gola alta e já era. Ai, gente, vou dizer que se essa base tivesse no tom certo, ou se eu tivesse mais bronzeada pra poder usá-la sempre, provavelmente eu usaria ela sempre, porque eu achei ela linda, linda, linda. Um acabamento muito, muito bonito na pele, muito leve. E óbvio que com influência do produto que a gente usou antes. Então, eu achei que ela tá bem do jeito que eu gosto. Iluminada, tá vendo? Certo, minha gente, vamos pro próximo produto, então, que é corretivo. Tinha esse kitzinho da Benefit lá na promoção. Deixa eu ver aqui exatamente o valor que ele saiu. Ele era R$125,00 e saiu por R$75,00. Então, eu achei também que valeu a pena. Só que, mais uma vez, ele não tinha no número que eu escolheria pra mim, que provavelmente seria o número 2. Tinha o número 3. E daí, eu escolhi o número 3, rezando pra que não fosse muito mais escuro que o 2, né? Teoricamente, não é, mas vamos ver. Ih, gente, olha que coisa mais linda que é a embalagem desse produto. Já disse mil vezes, assim, Benefit merece todo o meu amor, meu respeito. Porque olha a embalagem desse corretivo, sério. É sensacional, a coisa mais linda do mundo. É bem grande. Aí, uma coisa que eu não entendi, é que veio esse produto aqui e um pititinho, ó. Alguém me explica? Porque, assim, eu tentei procurar aqui na caixa se tem algo explicando sobre isso, e não. Provavelmente, eu não sei dizer. Eu não sei, eu imagino que talvez um você usa pra camuflar e um você usa pra iluminar. Não sei dizer, gente. Não tem um lugar aqui na embalagem que tá explicando como usar, enfim. Esse aqui, eu achei a cor dele mais escurinha, ó. Número 3. Vamos torcer pra que esse aqui não seja essa cor mais escurinha também. É. Ai, gente, que triste. Mas, assim, de qualquer forma, como eu disse pra vocês, nada é desperdiçado neste canal. A gente usa, se ele for um produto bom, a gente usa antes de passar a base, porque daí ele fica na função de camuflar realmente. Depois a gente passa a base por cima e fica tudo certo. Como eu falei pra vocês, nada é desperdiçado. Mas vamos testar, então. Eu vou pegar direto com a esponjinha. Achei ele emolhentezinho, não é, tipo, aquele produto cremoso duro. E eu acho que ele vai ficar exatamente da cor da base. Exatamente. Se eu fosse dessa cor, seria perfeito. Porque ele estaria exatamente da cor da base. Mas não, né? O que vocês acharam? Achei que dá uma leve diferença. Achei uma coisa mais sutil. Não sei. Não sei se por conta da cor dele, mas não vi, assim, uma total diferença, não. O meu corretivo boing lá, boing, boing, da Benefit, é mais poderoso. Vou usar o outro pra gente testar. Esse aqui já é bem mais durinho. Gostaria muito de saber como que funcionam esses dois. Se são corretivos diferentes e veio um kit, ou se realmente é pra usar os dois. Olha, esse já é mais Power Blaster. Achei. Bem mais durinho. Tô bacana aqui a esponjinha. Mas já achei ele mais Power. Achei que ele cobriu mais. Talvez seja isso. É uma mistura dos dois. Não sei. De qualquer forma, gente, olheira aqui não temos, entendeu? Podemos não estar no nosso tom correto, mas olheira não temos. Agora, não tem... Não comprei pó. O próximo produto que eu encontrei lá na promoção foi um bronzer. Então o que eu vou fazer aqui agora é passar um pó até um pouco mais clarinho pra gente dar uma equilibrada nessa pele. E volto pra gente fazer... Pra gente passar o bronzer e eu mostrar pra vocês qual que eu encontrei lá na promo. Bom, gente, apliquei o pó. E como eu falei pra vocês, não há nada nessa vida que não se resolva. E, ó, vocês estão vendo que a pele já ficou bem mais clarinha? Porque eu selei com pó aqui. Selei nessa região central do rosto. E aqui, ó, no lugar onde tá a base, já fica automaticamente mais escurinho, fazendo uma espécie de contorno. Então, ó, ficou tudo certo. Vamos ao contorno em si. Peguei esse produto aqui, que é muito famoso. Vejo muita gente usando. Que é esse pó, esse contorno da Bourjois. Que é em formatinho de chocolate. Quer ver? A embalagem dele é muito fofa, ó. Ele, na verdade, é contorno e iluminador em um produto só. Contorno aqui, iluminador aqui. Eu achei que fosse ter muito cheiro de chocolate, mas não tem, não. Graças a Deus também. Fiquei enjoativo, né? Mas é bem bonitinha a embalagem. Deixa eu ver quanto que eu paguei neste produto. Paguei R$64,00 nesse produto. Porém, a Jenny aqui tirou um print da tela, tirou uma foto da tela, que corta quanto que custava antes. Parabéns, Bianca. Mas, enfim, peço pro Gá dar uma pesquisada no Google e ver quanto custava esse produto antes. Mas eu comprei por R$64,00 na Sephora. Acho um preço aceitável. Vamos ver de qual é que é dele. Pegar a parte mais escurinha, obviamente. Achei bonito, achei belíssimo. Achei uma cor bem natural, bem bonita. Não que a gente precise, assim, tá se bronzeando muito, porque a gente já tá com a cor errada, né, minha base? Mas a gente pode fazer um contorninho no rosto. Gente, não queria dizer nada pra você, não. Talvez você vai me chamar de louca, mas eu estou amando essa base dessa cor. Amei o bronzer. Eu achei que a pele tá super bonita. A base, assim, é sensacional. Tipo, belíssima, belíssima, belíssima. Não marca um microporo que tem no seu rosto. Fica uma coisa mega photoshopada. Eu achei incrível. Incrível, eu não sei você aí do outro lado, mas tô te dizendo aí o que eu achei. Oi, gente, tem um iluminador pra gente testar, né? Eu acho que não tem nenhum outro iluminador. Não, é esse aqui mesmo, da paleta que a gente vai testar. Confesso pra vocês que não estou botando muita moral nesse iluminador, não. Não me parece dos mais brilhantes. Mas vamos na fé, né? Porque quem vê cara não vê coração. É, gente, como eu imaginava, ele não tem muito reflexo. Ele é simplesmente um pó mais clarinho. Ele não tem aquele brilho de um iluminador, sabe? Vou tentar me descer o pincel pra gente ver se mudou alguma coisa. É, com o pincel úmido, traz um pouco mais de brilho, ó. O bronzer eu amei. Amei de paixão, achei lindíssimo. Mas provavelmente vou usar só o bronzer dessa paletinha. O iluminador nem tanto. Bom, minha gente, como a gente não tem blush também pra testar, não vou passar nenhum blush aqui meu pra não influenciar no resultado da pele. Mas olha como tá bonita, gente. Eu achei belíssima. Não quero dizer nada pra vocês, não. Mas errei no tom da base e ela ficou bonita mesmo assim. O próximo produto é esse kitzinho aqui também da Benefit, que tava em promoção. Que tem a famosa máscara deles, a Bad Gal Bang, na cor preta. E tem a mini na versão azul. Que assim, utilizaremos? Não. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala nesse canal. Veio de brinde, veio aqui junto. Veio um kit. Tava na promoção. Você fala, uhul. Ganhei uma máscara azul. O que eu vou fazer com ela? Nada, provavelmente. Teve uma época atrás que era moda. Vocês lembram, menina da novela, usando? Talvez volte um dia. Então eu tenho aqui, né, como se diz. Então, ó, veio ela, pequenininha assim. Veio a versão grande da Bad Gal. Aqui, veio a versão grande dela, que eu sempre fui doida pra experimentar essa máscara que todo mundo fala. E veio um lápis de olho, assim. Ah, vou dizer pra vocês que eu comprei realmente só pela máscara. Porque eu quase não uso lápis de olho. Só que hoje, como estamos aqui, não é mesmo? Testando coisas. Ah, deixa eu ver qual que foi o valor que eu paguei. De R$182,00, eu paguei R$145,00. Hum, caro, hein? Esse não foi tão em conta, não. Só a máscara na Sephora tá custando R$120,70. Eu paguei R$145,00. Paguei, tipo, R$20,00 a mais pelo lápis e pela máscara de cílios azul. Não sei se valeu tanto a pena, porque a máscara de cílios azul não vou usar tanto. Mas assim, só queria fazer essa conta mesmo com vocês. E aí aqui, ó, no côncavo, a gente pode passar um pouquinho do bronzer. Só pra falar que não tem nada nesse olho, a gente passa um pouquinho do bronzer aqui, ó. Pra fazer um côncavozinho. Dá uma afundada nesse olho gordinho que você fala. Puxando. Só pra dar uma corzinha, usamos o próprio bronzer. E daí vamos usar o lápis, já que temos ele aqui, né? Vamos usar pra fazer tipo um delineado e dar uma esfumadinha. Ó, mas ele é bem molinho, bem fácil de espalhar. Vou aplicar só da metade pra fora. E é aqueles lápis que vem com uma esponjinha aqui na bundinha. Que teoricamente é pra você fazer isso aqui mesmo, ó. Dá aquela esfumadinha. Que é uma coisinha básica de, sei lá, 2012. Que a gente fazia sempre. Dá pra usar essa esponjinha aí e o lápis assim? Dá. Só que aqui, por exemplo, eu esfumaria a bordinha desse preto com um pouquinho de marrom. Pra ficar um pouco mais delicado. Só que a gente tá só testando mesmo. Mas o lápis é bem bom. Esfuma super, bem macio e bem pretinho também. É que aqui a gente tá esfumando ele, então ele não vai ficando tão preto, né? Enfim, acho que com a máscara vai ficar mais bonito o efeito desse olho, ó lá, 2012. Vamos experimentar então a máscara tão famosa. O aplicador dela é bem daquele jeitinho que eu gosto, bem fininho. E vamos ver se vale a fama. Misericórdia. Olha esses cílios. Gente do céu. Olha esta máscara. É assim que eu gosto, entendeu? Tem fama, tem preço. Tem que valer. Caraca, gente. Nada a comentar. Só sentir e agradecer. Gente, máscara aplicada. Não vou passar embaixo que eu quero esse efeito mais assim só nos cílios. E assim, tô apaixonada. Coisa mais maravilhosa do mundo essa máscara. Vale toda a fama dela. E o último produto que comprei no Saldão foi um batom, acredito eu. Já nem lembro mais o que foi que eu comprei, gente. Da Nars. Eu acho que foi um batom. Olha que belíssimo. Beli, lilíssimo. Vamos ver quanto eu paguei. De R$136,00 saiu por R$81,00 este batom da Nars. Que até agora eu não descobri se é um batom gloss. Aqui fala Full Vinyl Lip Lacquer. Lacquer, sei lá como fala. Eu acho que é um batom líquido mais brilhoso. Vamos ver com esse efeito vinil. Gente, achei bem bonito. Bem maravilhoso. Eu não sei se ele seca e permanece com esse efeito vinil. Tomara que sim. Porque batom escuro, brilhoso, assim, meio gloss. É mestre pra ficar com os dentes tudo sujo, né? Então, talvez, até o final desse vídeo eu esteja aí com a boca, com os dentes sujos. Mas achei belíssimo. Amei. Gente, final desse vídeo. E no frigir dos ovos. Nossa, essa expressão da minha mãe. Eu gostei das minhas compras que eu fiz no Saldão da Séfora. Achei que valeram a pena. Porque eu vou conseguir usar todos. E não teve nenhum produto que eu não gostei. Ou que seja inutilizado. Todos eu vou conseguir usar. Achei que a pele ficou bem bonita. Essa base é simplesmente sensacional. Preciso dizer pra vocês. O contorno também amei. A máscara é incrível. O creme hidratante. Então, assim, fazia tempo, inclusive, que não fazia uma compra que eu gostasse tanto assim dos produtos. Essa compra no Saldão foi show. Não estou dizendo sobre o Saldão em si, viu, gente? Porque reforcei pra vocês aqueles pequenos detalhes no início do vídeo. Que precisam ser levados em consideração, né? Que não tinha todas as cores, etc. É importante lembrar isso pra vocês também. Que, às vezes, um produto tá em promoção e ele não é exatamente da cor da sua pele. Mas você consegue usar, ó. Você consegue um resultado legal. É tudo questão de truque na maquiagem. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, inclusive, me deixem aqui embaixo. É isso. Me conta aqui qual foi o seu produto favorito do Saldão da Cefra. Se você fez alguma compra lá também. E me deixa mais sugestões aqui nos comentários de vídeos que a gente pode fazer testando makes novas. Que eu vou precisar comprar um carrinho organizador. Porque não cabe mais nada na minha penteada. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tá sujando? Não. Ó, não sujou. Dente até agora.